Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre testando um componente que eu comprei para ferramentas. No entanto, já peço a você que não é inscrito, que se inscreva, assim me sentido a postar novos vídeos. E vocês que estão se inscrevendo, muito obrigado, são vídeos variados toda semana. É gente, vamos se inscrever no canal, um like ia fazer toda a diferença também. Lembrando que os produtos e ferramentas que eu apresento aqui nesse canal, ou pelo menos a grande maioria, eu tenho aí embaixo na descrição, links que se você acessar e comprar por lá, vai ajudar bastante. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, sem mais agradecimentos e delonga, vamos para o vídeo. Aqui. Bom, vamos ver aqui nessa maleta, o que cabe aqui, o que eu posso colocar aqui. Lógico que não é um vídeo assim de qual quanto que eu consigo colocar, mas o que cabe aqui dentro mais ou menos. Vamos ver nessa maleta da Dewalt. Vamos abrir aqui as presilhas de metais, metrais que não enferrujam. Então, isso aqui, tranquilo. Vamos aqui abrir, ele é bastante grande e robusta. Vamos deixar aqui. Bom, então o que eu posso colocar aqui para fazer esse pequeno teste? A primeira coisa, o que não pode faltar é as minhas manutenções e um EPI. Um EPI de qualidade aqui, vou colocar aqui, até que trocar ele começou a já ficar arranhado pelas manutenções que eu faço. Vou colocar esse alicate de pressão também. Vamos por aqui, o que mais que eu posso colocar aqui? O alicate com a universal também, por que não? Vou colocar meu estilete aqui, legal. Vou colocar uma parafusadeira aqui também. Uma parafusadeira para ajudar, né? Por que não colocar duas parafusadeiras? Lembrando que essa da Goldeer aqui, ela vem com maleta. Vem bastante completa. Vem acessórios que ajudam bem. Bastante interessante. Vamos pôr ela aqui. Por que não? Tem algum espacinho aqui. Vamos tentar colocar o máximo. Olha o tanto de espaço que tem mesmo eu tendo colocado duas parafusadeiras. Ah, já que a gente está colocando parafusadeiras, por que não colocar mais parafusadeiras, né? O que eu vou colocar é... Ah, essa não pode deixar de estar. Essa aqui, vamos colocar essa aqui da Wonder, né? Essa guerreira que eu tenho até por enquanto. Mas já que ela é desse tipo de bateria, flat, acho que é só o nome. Vamos tirá-la daqui e encaixar em outro canto. Vamos ver se vai dar. Acho que eu vou encaixar esses aqui no superior. Essas partes aqui para ver se dá mais espaço. Não, vou deixar eles por último. Exatamente. É, acho que vamos ver. Aqui também vou encaixar novamente. Para quê? Para poder... Aí, esconder a ponta do bandril. Aí, agora sim. Está encaixando legal, hein? Gostei. Vamos pôr aqui a bateria aqui. Estou achando legal isso aqui. O negócio de colocar parafusadeiras. Por que não colocar mais parafusadeiras aqui? Vou colocar essa aqui. É, essa aqui da Trebontino. Que também vem com a maleta e com alguns acessórios. Porta, show de bola. Legal também. Eu tenho um vídeo dessas ferramentas no canal. Epa, mas está cabendo. Acho que poderia ficar melhor aqui. Já que está cabendo essas ferramentas. Será que não dá para colocar uma bruta aqui? Uma mais bruta? Vou colocar esse bits aqui. Esse fujão. Aqui tem um porta bits. Show de bola. Bom, vou colocar ela aqui. Legal. Junto com essa aqui. Pronto. Coube. Eu acho que coube. Não sei. Bom, beleza. Vamos pegar uma bruta. Na minha opinião, que é essa aqui. Essa aqui da Bosch. Então vamos... Essa aqui não tem segredo. Se ela cabe aqui. Opa! Não é que está cabendo? Está cabendo esse tanto de ferramentas. Legal. Estou gostando até por enquanto. Vamos deixar a bateria em algum lugar estratégico. Aqui. Que legal. Mas que é isso? Não está cabendo coisa. Não sei se eu consigo encaixar esta outra bruta que eu tenho aqui. Da Enrio. Ah, essa aqui também é bruta. Já que ela tem esse... Espera aí. Se eu for colocar ela, eu não posso deixar de colocar a empunhadura auxiliar. Pronto. Não sei se vai caber. Acho que esse detalhe aqui, acho que... Oh! Oh! Mas será que vai? Bom, aqui eu coloquei quantas parafusadeiras aqui? Eu coloquei três, seis parafusadeiras aqui dentro. E ainda com empunhadura auxiliar. Vamos ver o que é mais. Vamos ver o que é mais que a gente pode colocar aqui. Baterias. As mesmas. Agora temos que colocar aquilo que eu falei que ia pôr antes, né? Que são... Olha aí, gente. Que felicidade. Está cabendo tudo aqui. Espera aí. Vamos... Eu não sei se vai caber. Eu não tenho certeza. Vamos. Aqui tem que... Estou fazendo aqui na frente de vocês aqui. Eu não sei se vai dar certo. Eu não tenho certeza se vai dar certo isso aqui. O alicate universal. Oh! Nossa! Mas não é que cabe mais coisa aqui. Eu estou achando que cabe mais coisa aqui. Aqui... Sei lá. Eu não sei se está bem distribuído. Mas... Será se vai fechar? Olha esse baú. Que alegria isso aqui. Olha que beleza. Vamos ver aqui. Se cabe mais alguma coisa aqui. Eu não sei se eu tento pôr mais coisas. Bom, eu acho que... Ah! Deixa eu aproveitar. Por que não colocar um carregadorzinho aqui da Vonder? Se eu consigo colocar aqui. Por Colby! Quer dizer, Colby até... Eu não sei se vai fechar. Porque essa maleta aqui da Dewalt, ela é funta, é bastante interessante. Só que a parte superior dela é cheia de coisas estratégicas para ela ser bruta. Logo aqui. Como se fosse uma laje quando começa a ser fabricada, é cheia de ferragem. Mas aqui é cheia de divisórias para deixar ela mais bruta. Então aqui acaba, né? Atrapalhando um pouco a quantidade, mas favorecendo no que você pode carregar. Ela dá para carregar muita coisa. Eu não sei se vai dar para fechar. O que mais que eu posso colocar aqui? Eu coloquei diversas ferramentas. E tenho mais. Poderia, né? Mas acho que não vai caber aqui. Vamos ver mais alguns detalhes. O que mais eu posso colocar aqui? Ah! Não faz nem sentido. Mas eu vou tacar aqui também. Vou colocar aqui, ó. Um guia lateral. Para quê? Eu não sei. Taca aqui também. Taca aí no meio da galera. Um guia lateral. Vai que dá. Eu não sei se nem vai fechar. Eu acho que talvez não feche. Mas vamos ver. Eu acho que talvez se eu mudasse aqui, ia ser interessante. Bom, aqui tem diversas ferramentas, né? Tudo que eu já tenho vídeo no canal falando sobre cada uma. E eu tenho muito mais do que essas aqui para mostrar e mostrar bastante coisas interessantes. O lá que está aqui, bonitinho. Agora vamos fechar para ver se encaixar. Perfeito igual uma luva. Não é que coube. Olha aí, gente. Tudo simétrico aqui, as divisórias. Aqui também o peso está uma coisa de doido aqui. Olha aí também, tudo simétrico. Essa maleta é boa que você pode transportar pegando aqui, que tem um lugar para você encaixar a mão. Aqui também, nessa parte superior, com esse tudo emborrachado, legal. Posso levar ela horizontal. Posso levar ela assim também, em pé. Aqui também temos um cabito emborrachado. Favorece também. É, coube essa galera toda aqui. Imagina o que eu não posso colocar, é, o que eu posso colocar aqui em ferramentas manuais. Bom, esse só foi um vídeo mostrando mais ou menos o que essa maleta é capaz de suportar aqui dentro. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue o joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Olha só que beleza. Não é mesmo que coube muita coisa aqui? Gostei, gostei, hein, gostei mesmo. Legal, hein? Ah, nossa. Aqui ficou interessante. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui. Legal, hein? Aê. E aí